O dia todo eu fico pensando, ai caralho ela é muito gostosa Essa mulher é braba, essa mina é foda O jeito que ela rebola, o jeito que ela dança Sai da minha cabeça e vem pra minha cama Sai da minha cabeça e vem pra minha cama Ela fortaleceu com a tchaca mais de 24 Fortaleceu com a tchaca mais de 24 Ai, subi a cobra, subi a cobra Ai, subi a cobra, subi a cobra Ai, subi a cobra, subi a cobra Sai da minha cabeça e vem pra minha cama Ai, subi a cobra Sai da minha cabeça e vem pra minha cama E vem pra minha cama e vem pra minha cama Sai da minha cabeça e vem pra minha cama Ela fortaleceu com a tchaca mais de 24 Fortaleceu com a tchaca mais de 24 Ai, subi a cobra, subi a cobra E vem pra minha cama e vem pra minha cama Sai da minha cabeça e vem pra minha cama Subi a cobra, subi a cobra Mais uma do homem, é J-C-N-O-S-P-I-T No-P-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T-I-T